Olha a mão sobrando quem sabe agora! Gol! Do Manjaí! Pedrinho é o nome dele! Em mais uma jogada do Alisson, quando ele não guarda, ele coloca na cara do gol. Deixou o Pedrinho na cara do gol e de perna canhota, mandou para o fundo do gol, está lá dentro. Chama, chama, chama o Pedrinho que ele resolve. Passe, olha o Pig, dominou, a bola vai sobrar, bateu para o gol, olha o gol, olha o gol! Gol! Do Centenário! É o gol de empate, está lá dentro, chama, chama, chama o Maicon que ele resolve. A bola sobrou para ele, não quis saber de nada, um caiu para um lado, um caiu para o outro e a bola sobrou no pé do Maicon e ele de perna à direita, mandou para o fundo do gol, está lá dentro. Gol! É o gol do Centenário! Está tudo igual! Gol! Tchau, tchau.